Pergunto-lhe se quando o Ministro João Galamba o contacta para o exonerar, sem qualquer despacho, sem referir a exoneração, usa alguma ameaça física e se a expressão que ficou tornada pública, se estivesse ao pé de mim, levaria dois socos, ou algo parecido lhe foi transmitido por telefone, porque isso é importante para esta Comissão de Inquérito. Sim, Sr. Deputado, foi isso que aconteceu.